Tem uma dúvida que está rolando aí entre os estudantes? É diante do benefício que foi anunciado pelo prefeito de ampliação do passe livre para estudantes aqui em Londrina, que já está valendo, inclusive, tá? Mas muita gente ainda tem dúvidas, principalmente aqueles que ainda estão no ano letivo passado, porque é o seguinte, o ano é 2016, mas o ano letivo é de 2015. Daí o seguinte, mudou o ano, a lei está valendo. Mas não mudou o ano letivo. Daí com o que ele se baseia? Com o ano do calendário nosso ou com o ano do calendário da Secretaria de Educação? Meio complicado, né? Vamos ver. O cadastramento de novos alunos e a migração do passe estudantil para o passe livre começaram no dia 1º, mas como o ano letivo de 2015 ainda não terminou, muitos estão em dúvida. A Rafaela foi uma das poucas estudantes da UEL que fizeram a alteração. Vale para as linhas que você tem, o passe livre vale para as linhas que são da universidade. A ampliação do benefício da gratuidade para os alunos do ensino superior, cursos pré-vestibulares e técnicos profissionalizantes de nível médio ofertados pelo Senai e Senac agradou. Tranquilidade, né? Ela sabe pelo menos o meu curso é integral, então eles deram quatro passagens, dá exatamente para mim e voltar, e voltar. E acho que é bacana, contemplou as minhas necessidades, eu achei muito bom. No entanto, na volta às aulas na UEL, as dúvidas ainda eram muitas sobre o passe livre. Como começou hoje, eu ainda não sei como atualizar para ter o passe livre, esse tipo de questão. Além da loja de cartões na rua Quintino Bocailva, dois guichês devem ser instalados no campus para atender os estudantes em geral. O início desse atendimento depende da universidade, que deve disponibilizar o local. A previsão é que tudo esteja pronto na semana que vem. Daí a gente precisa se deslocar, porque mesmo a grande Londrina, que é lá na Quintino, você tem que pegar outro ônibus para ir, é muito tempo que toma, e a gente não tem esse tempo como estudante. Para os estudantes que já tinham o passe livre, não muda nada. Para os que vão contar com o benefício, é um pouquinho mais complicado, principalmente para os da rede estadual. Primeiro, eles precisam fazer o cadastramento e a atualização para o ano letivo de 2015. E depois da rematrícula, a renovação para o ano de 2016. Em todos os casos, é imprescindível o uso do cartão. Para que você tenha um controle exato dessa gratuidade. Não seria possível conceder isenção por meio do dinheiro, ou simplesmente as pessoas passarem nas catracas sem apresentar nenhum tipo de comprovante de que ele é um aluno devidamente cadastrado. O esquema é o mesmo do passe estudantil. A gratuidade vale para o deslocamento residência-escola-escola-residência. Nos dias e horários já definidos. Caso contrário, serão descontados créditos no valor da tarifa. Ou, na ausência deles, a catraca trava. Com a ampliação do passe livre, a CMTU calcula que vai atender 11 mil estudantes. Não há prazo para o cadastramento. A liberação do benefício é imediata. Para isso, é importante levar todos os documentos necessários. Declaração de matrícula, declaração de que ele não recebe nenhum outro benefício a título de Vale Transporte, documentos pessoais, documentos dos pais, se ele for menor de 16 anos, comprovante de residência.